Eu sou o Pierre Carlos, estamos dentro da Bicisport, hoje é uma loja conceituada na cidade e cada vez mais inovando, trazendo agora o Bike Fit para a Mossoró. O Bike Fit é uma tecnologia desenvolvida pelo italiano, ele é uma forma de você comprar a bicicleta certa, ou mesmo que você compre um pouquinho errada, é uma forma de você ajustar essa bicicleta errada para ela ficar certa para o seu corpo. Aproveitando aqui, vamos fazer um convite agora a Jean Carlos, que é um dos ciclistas também funcionários da TCM, que aí já tem uma forma de a gente fazer um teste com ele para mostrar claramente que não é um truque, é uma realidade hoje do ciclismo, chamar ele aqui para a gente fazer um Bike Fit. Bike Montado Bike Montado Bike Montado e agora vamos fazer o teste com o Jean, né? A forma aqui é o seguinte, detalhe, no Bike Fit a gente não diminui o guidom porque a bicicleta ainda está escolhendo a cor, a gente fez só para a gente ter uma tonção, mas aqui o guidom vai diminuir um pouquinho e o ideal é que na pedalada ele tenha as pernas dele, fique mais próximo do centro da bicicleta e no futuro bem próximo ele colocar uma sapatilha com os pedais de encaixe. E aí Jean, já deu para sentir a diferença? Já deu para sentir já, a posição está até mais cômoda. Música Música Música